Cristiane Arede O povo vai tá lá, votando no 22 É a força da mulher, vai lá Viver, Curitiba avançar Um futuro bem melhor Um povo mais livre pra sonhar Avisou, 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 avisou Eu voto 22 com amor Com Cristiane Arede, eu tô que tô Eu voto 22 com amor É a vez do povo para ser vencedor Cristiane Arede, pode vir, pode chegar Curitiba te espera, a mulher que vai cuidar Por favor, menos concreto É amor e mais afeto O povo quer você, a prefeita do lugar Tem gente de toda cor, todo mundo vai tá lá Votando no 22, é a força da mulher, vai lá Viver, Curitiba avançar Um futuro bem melhor O povo mais livre pra sonhar Avisou, 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 avisou Eu voto 22 com amor Com Cristiane Arede, eu tô que tô Eu voto 22 com amor É a vez do povo para ser vencedor Vem pra cá, vem pra cá Tá bonito, 22 é pra você, beleza? Vem pra cá, vem pra cá 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 Vem de dois Cristiane Arede Tem gente de toda cor, todo mundo vai tá lá Votando no 22, é a força da mulher, vai lá Vem ver, Curitiba avançar Um futuro bem melhor O povo mais livre pra sonhar Avisou, 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 avisou Eu voto 22 com amor Com Cristiane Arede, eu tô que tô Eu voto 22 com amor É a vez do povo para ser vencedor Eu voto 22 com amor Com Cristiane Arede, eu tô que tô Eu voto 22, eu voto 22 É a vez do povo para ser vencedor É ela